E como o Vermais gosta de começar com notícia boa, bons exemplos, vamos falar de um projeto que já distribuiu centenas de óculos para crianças da rede pública de ensino aqui de Chapecó. É o projeto Ver o Mundo Melhor do Rotary Club. Para falar sobre o assunto recebemos o coordenador do projeto, Enio José Damo, e o médico oftalmologista voluntário, Dr. Eglas Rossi. Muito obrigada por terem vindo, fique bem à vontade aqui na casa do Vermais. Eu vou começar perguntando para o Enio, fala um pouquinho desse projeto para a gente, há quanto tempo existe, como é que ele funciona, muito boa tarde. Boa tarde Fabiana, boa tarde telespectadores. O nosso projeto começou a ser aliavado há 5 anos. Em 2017 nós conseguimos fechar o cerco em cima dos nossos parceiros, no caso Dr. Eglas e Dr. Runei, oftalmologista, Óticas Carol, nosso parceiro para a atuação dos óculos, e a Secretaria Municipal da Educação para identificar os problemas nas crianças. Porque o nosso projeto é para crianças de 3 a 10 anos que estejam estudando em escolas públicas municipais. É o pessoal do município então. Do município, exatamente. Qual que é o número? Vocês têm um balanço desses anos de atuação? Sim, nesses dois anos que nós atuamos, nós já atendemos mais de 1.500 crianças, que foram feitos o teste nas escolas, por intermédio dos próprios professores que detectam os problemas nas escolas, as crianças que têm menos visão, que têm dificuldade para enxergar, ou então que estão com problema de aprendizagem. Aí eles nos encaminham uma relação dessas crianças, que nós encaminhamos então à clínica Dr. Runei e Dr. Eglas, para que eles programem uma consulta profissional. Que bacana, né? 1.500, então a gente fala de centenas aí, mas que bom, 1.500 já. E graças à parceria com você, da Ótica, parceira da Secretaria de Educação e dos profissionais. Então o Dr. Eglas está aqui representando, tem o outro oftalmologista que atende também. Como é que chegam essas crianças para vocês? Boa tarde também. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Essas crianças são triadas na escola, os professores medem a acuidade visual, conseguem detectar as crianças que estão tendo alguma dificuldade de visibilização, de enxergar alguns objetos, e isso pode dificultar no aprendizado dessas crianças. E aí o Rotary encaminha para o nosso consultório. Nós temos uma agenda onde nós atendíamos todos os dias um número determinado de crianças, conforme fosse a demanda deles, né? Isso tudo sem custo nenhum para eles, e para as crianças, para as famílias, né? E independente dos exames que fossem necessários também, a gente dá o tratamento como um todo. Esse que é o objetivo do projeto. E os pais acompanham, eles entendem, ou tem ainda alguma resistência nesse caso? Não, resistência nós não tivemos, né? Como funciona o nosso projeto? Depois que o doutor agenda a consulta, nós comunicamos ao colégio, e no dia da consulta, nós, Rotarianos, vamos até o colégio buscar as crianças com os pais, levamos até o consultório, onde é feito o exame, aí, se necessário, óculos, nós levamos essas crianças com os pais até a ótica para fazer a consulta do tipo de óculos que vai ser doado a eles, que tem 3, 4 tipos de óculos que eles podem escolher. Aí, depois disso, nós levamos as crianças de volta ao colégio. Esse é o trabalho preliminar até que seja detectado o problema. Na verdade, a única função dos pais nesse caso é acompanhar. Acompanhar, exatamente. É tudo sobre a responsabilidade do Rotary. Exatamente. O Rotary faz todo esse trabalho, inclusive, nós pagamos o óculos para a ótica, né? Um preço especial, logicamente, que eles têm também um projeto chamado Pequenos Olhares, um projeto a nível nacional, onde eles precisam de crianças para fazer doação de óculos. Só que existe um custo, um pequeno custo, onde o Rotary entra com a parte financeira do projeto. E como que o clube consegue esse valor? Através de outros projetos também? A gente consegue exatamente com promoções, né? Promoções e os nossos companheiros também contribuem mensalmente com o valor para que esse projeto seja viável. Então, por isso é muito importante, quando a gente divulga aqui os eventos do Rotary, de outros clubes também. Mas é para isso, né? Isso e outras coisas também, né? Porque o nosso clube tem esse projeto como o Menino dos Olhos, né? Mas existem sete clubes de Rotary em Chapecó. Além de, logicamente, Lais, Câmara Júnior, enfim, outras entidades aí que também prestam serviços à comunidade. E todas essas promoções que é feita, elas são exatamente para cobrir essa necessidade, né? De verbas para beneficiar as pessoas carentes de necessidades de entidades. Doutora Eglas, dessas crianças que são criadas, né? Lá na escola, tem um percentual das que realmente tem problema? Como é que dá para dar uma... É, das crianças que chegam ao nosso consultório, eu acredito em torno de 60% a 70%, existe alguma patologia a ser tratada, a ser feito o diagnóstico ali, né? E aí, a partir de feito o diagnóstico, conforme a necessidade da patologia, a gente inicia o tratamento, seja com óculos, ou seja com orientação, ou com colírio, ou com acompanhamento, né? E nós já deixamos sempre aberto a clínica com o Rotary. E no próximo ano, todas essas crianças devem ser acompanhadas, não são vistas uma única vez, que esse é o principal ponto, um dos principais pontos, além do diagnóstico, é acompanhar adequadamente essas doenças, essas crianças, que têm alguma patologia, para que essa patologia não se agrave e ver o resultado, né? Então, esse é o principal. Henrique, e em que PEC está agora, né? Como é que é o esquema de vocês? Começaram as aulas, a partir de que momento que as crianças começam a ser observadas, até chegar lá no consultório? Nós estivemos, essa semana passada, conversando na Secretaria Municipal da Educação, para nós fazermos a programação do primeiro semestre, que seria procurar as crianças dentro dos colégios que têm problemas visuais, né? E daí, no segundo semestre, então, encaminharemos essas crianças ao oftalmologista para fazer a avaliação médica profissional. Isso nesse primeiro semestre. É importante, porque a gente tem, graças a Deus, uma audiência bem boa, que os pais também fiquem atentos e conversem com os professores, a gente podia fazer esse chamamento também? Pode, com certeza. Porque depois a gente vai conversar mais um pouquinho com a parte médica, né? Com o doutor Eglas, para falar como identificar. Mas é importante isso também, né? Também é importante, só que tem uma coisa, né, Fernanda? A... Fabiana, desculpe. Ah, não sei o que é isso. A Secretaria Municipal da Educação vai escolher 15 colégios para ser feita a avaliação nesse semestre. E ainda não temos essa lista nesse momento? Ainda não temos essa lista. Exatamente, eu estou aguardando uma reunião com a Secretaria Municipal da Educação para que a gente faça uma avaliação dos colégios mais carentes, fora esses que nós já fizemos, né, esses dois anos passados, e para que nós possamos trabalhar junto a esses colégios. Então, eu acho que os pais aguardem a informação da diretoria do colégio, né, para entrar em contato. Mesmo assim, tem que ficar de olho, né, o doutor Eglas vai dar as orientações depois no que a gente pode prestar atenção nas nossas crianças. É importante ficar atento, né, a qualquer sinal. Tem um número X de óculos para esse ano ou depende dessa avaliação também? Depende da avaliação, isso aí vai depender da demanda, né, a gente tem um limite, né, que seria sem óculos ano, né, que nosso projeto prevê essa verba, esse sem óculos ano. O ano passado nós quase chegamos lá, esse ano nós pretendemos ficar também dentro desse patamar aí. Mas a ideia é atender todas as crianças? Com certeza, com certeza. Se o pessoal quiser participando com a gente, perguntando informações sobre o projeto, também sobre os problemas, né, de visão que a gente vai falar nas crianças em idade escolar, o nosso WhatsApp é 98405 2073. Eu vou encerrando aqui a participação do Enio com a gente, mas eu quero fazer, faz chamamento aí, porque como é importante, né, projetos como esse, e que as pessoas vejam as entidades como o Rotary, como o Lions, que você citou também, que precisa ajudar, né? Com certeza, essas entidades são carentes financeiramente, porque a gente é tudo voluntário, né, a gente se dedica a fazer esses benefícios à comunidade com nossos recursos. Então tem coisas que a gente precisa da comunidade para conseguir chegar ao destino final, que é o benefício à comunidade. Então eu gostaria que todo mundo tivesse o bom senso de quando tivesse uma campanha, um pedágio, né, um almoço, um jantar, beneficente, que participassem, né, ativamente. E se tu me permite, fazer um chamamento, aquele que tiver o dom de servir, né, que procure uma entidade dessas. Pois é, precisa de outros médicos também. Ah, o médico também, nós já temos, inclusive, outros médicos se pontificando a ajudar depois de que nós começamos o nosso projeto. Mas eu me refiro ao seguinte, as pessoas da nossa comunidade, que gostam de ajudar a comunidade, procurem uma entidade. Sim. Né, façam parte da entidade. É um tempinho que a gente pode fazer bem ou bem, né. Exato, se cada um der um pouquinho do seu tempo, né, nós faremos bastante coisa. Enio, antes de te dar o tchau definitivo, eu queria, tem gente perguntando aqui se tem em outros municípios aqui da região um projeto parecido. Olha, nós recebemos um telefonema de São Miguel do Oeste, do Rotary Cruz, São Miguel do Oeste, perguntando como funcionava o nosso projeto e que eles tinham intenção de também criar em São Miguel do Oeste esse projeto. Que a gente saiba, em termos de Brasil, existe em muitos lugares. Na nossa região do Oeste, de Santa Catarina, o primeiro é o nosso. Então, o que nós estamos agora disseminando para os outros clubes da nossa região. Tá certo, é uma telespectadora aqui de Xancherê que está perguntando. Por enquanto, ainda, rede pública, então, de Chapecóine. Muito obrigada. Um abraço a todos. Vocês chamam de Rotarianos, é isso? Isso, Rotarianos. Um abraço a todo mundo que está assistindo a gente hoje. Obrigada, até a próxima, então. Eu que agradeço. Doutor, continue com a gente para a gente falar um pouquinho depois da questão.